Sempre imitado, nunca igualado. Os outros passam, só ele fica. Fenômenos surgem toda hora, ensaiam umas jogadinhas, mas logo desaparecem. Porque só ele é dez. Não, ele é mil. Mais que mil. O melhor do mundo é o rei, o nosso rei, o Bombril. É, garoto. Eu acho que eu tô te conhecendo. É o Bombril do futebol.